A pergunta que não quer calar, o Elon Musk vai ou não comprar a Rede Globo? Ele tava zoando, era uma brincadeira ou ele tava falando muito sério? Pra entender essa história, vamos voltar pro início dela. Como é que essa conversa de Elon Musk comprar a televisão surgiu? Tá, tudo começou com esse perfil de zoeira, de humor que tem lá no Twitter, chamado Joaquim Teixeira. Que, inclusive, existem veículos de comunicação e dizendo, olha, um idoso da direita extremista sugeriu que Elon Musk comprasse a Rede Globo e Elon Musk, em tom de piada, respondeu, quanto custa? Na verdade, o perfil não se trata de uma pessoa, é alguém que tá por trás, provavelmente não é uma pessoa jovem. Não é uma pessoa idosa, melhor dizendo. Provavelmente é uma pessoa jovem que tá por trás do perfil, mas eles noticiaram como se fosse uma pessoa idosa mesmo, que estivesse usando o perfil ali, manifestou uma grande satisfação com a Rede Globo e sugeriu que o Elon Musk comprasse. E aí, ele publicou em inglês, né, como vocês podem ver aí, ó, a maior desgraça do Brasil, tô traduzindo aqui bem resumido pra você, olha, a pior desgraça do Brasil é até o da Rede Globo. Poxa, o Elon Musk, ele poderia comprar a Rede Globo, mais ou menos isso que tá escrito aí, né? Se comprasse a Rede Globo, resolveria metade dos nossos problemas e tal. E o Elon Musk, mais embaixo, como vocês podem ver, perguntou, quanto custa? A partir daí, a internet ficou alvoroçada. Todo mundo ficou assim, se perguntando, meu Deus, o Elon Musk vai comprar a Rede Globo? Mesmo ele tava zoando. Vale lembrar, pessoal, que em alguns momentos o Elon Musk falou brincando. Por exemplo, a compra do Twitter, o Elon Musk meio que deu, assim, umas brincadeiras antes e teve pessoas que não levou a sério que ele ia comprar o Twitter. A personalidade do Elon Musk, ela traz consigo uma espécie de sarcasmo muito bem-humorado, no sentido de jogar verde pra colher maduro. Me faça pensar sobre isso. Pô, você tá me dando uma sugestão, então por que eu deveria comprar? Hum, me fala a realidade dessa situação aí, que de repente pode ser interessante. Então, é nesse sentido que provavelmente, provavelmente não tô dizendo o que é, que provavelmente o Elon Musk fez a sua resposta. Ou seja, ele não afirmou que vai comprar, não tem nenhuma certeza que vai comprar, mas deixou no ar que se ele quiser, ele pode acordar no outro dia como dono da Rede Globo. Mas, de fato, se vai acontecer, vamos voltar pra história ainda, calma. Resultado, meus amigos, este perfil, ele automaticamente, depois que o Elon Musk começou a... Depois que esse comentário do Elon Musk começou a reverberar, ele começou a postar aí uma série de brincadeiras, né? Como você pode ver aí, ó. Um dia depois do Ellen Murchin comprar a Globo, e esse nome que você tá vendo aí, né? Por causa da minha tweetada, ele botou Alan dos Santos apresentando o Jornal Nacional. Inclusive, quando eu vi isso aí, eu me desgracei de rir, eu ri muito, e até fiz umas brincadeiras de como seria a possível programação da Rede Globo, caso o Elon Musk comprasse a emissora. Compartilhar aqui com vocês, né? Eu botei o Monarque no Bom Dia Brasil, entendedores entenderão, quem não entendeu, é só dar uma olhada aí, pesquisa depois, aquele vídeo que ele fala Acorda, caralho, acorda, pô! Aí eu botei o Monarque no Bom Dia Brasil, depois eu coloquei o Zé Trovão aí no Globo Rural, bem característico, claro. Depois eu coloquei o encontro com a Nicole, o deputado Nicolas Ferreira aí com a peruca, que se tornou um dos memes mais engraçados da internet, na minha opinião. Então, pessoal, ele continuou a postar essas coisas, né? voltada à brincadeira do Elon Musk comprar a Rede Globo, mas a coisa, ela começou a ficar um pouco mais séria. Essa conversa do Elon Musk comprar a Rede Globo, ela tá se tornando mais séria e tá preocupando a grande mídia, até porque o pessoal tá comentando Ó, o Elon Musk falou brincando, o Elon Musk falou em tom de zoeira e a extrema-direita entrou ali em delírio e tal. Gente, aquele Twitter do Elon Musk, aquele comentário do Elon Musk, tenha absoluta certeza, não foi um comentário em vão. Quem conhece o Elon Musk, quem segue ele há bastante tempo aí como eu, sabe que algumas coisas que o Elon Musk fala são de forma estratégica. O Elon Musk, ele é capaz, pra você ter uma ideia, ele é capaz de reformular situações de mercados com duas, três palavras que ele escreve no Twitter. Quando ele disse que ia fazer, por exemplo, a compra do Twitter, muita gente não acreditou. Quando ele disse que ia fazer determinadas situações que ele fez, que tá envolvendo aí alguns outros negócios, muita gente não acreditou. Então, volta a dizer, isso é uma estratégia do Elon Musk, pra ver a reação, pra ver se isso de fato é interessante pra ele ou não, pra ver o quanto o povo brasileiro realmente se interessa por essa ideia. E acredite, se o Elon Musk realmente está interessado no Brasil, além da liberdade de expressão, o Elon Musk está de olho na Globo. Não que ele estava antes, não que ele tava pensando assim, ai, vou comprar a Rede Globo, não, 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 isso nem passou pela cabeça dele. Acredite, aquele tweet, aquele tweet de brincadeira ali, fez ele pensar sobre essa situação. Quanto custa? Conta pra mim aí. Afinal de contas, dinheiro não é limite pra Elon Musk. Peraí que a gente vai saber quanto custa a Rede Globo, se o Elon Musk tem ou não condição de comprar, e se a Rede Globo vai ser vendida ou pode ser vendida pro Elon Musk. Ó, o Joaquim Teixeira, ele começou a postar vários memes em relação a isso, né? Ó, acabei de fazer uma chamada de vídeo aqui com o Elon Musk, ele me garantiu que as manhãs da Globo lixo voltarão a ser assim. Aí ele botou ali a chamada, né? A abertura da TV Colosso. Eu não sei se você se lembra da TV Colosso, se você é jovem assim como eu, se você tá aí na casa dos 35 pros 40 anos e tal, quem é dessa faixa aí deve se lembrar, quem é do grupo de risco, se lembra da TV Colosso, que era um dos programas infantis mais sensacionais, na minha opinião, que passava na Rede Globo, passava na televisão em geral, era muito bom. Era um monte de gente vestida com roupa de cachorro que apresentava um programa e tinha desenho, era bem legal. Eu curtia muito a TV Colosso. E ele fez mais postagens inusitadas aí, ó. O Mais Você, ele colocou aí o Mais Zambelli. Aí ele colocou, eu confesso que o Mais Zambelli com o papagaio Ilon José é o projeto que mais me animou. obrigado, Elomushen, por comprar a TV Globo. Por que ele tá chamando de Elomushen? Porque, pra quem não sabe, né? Teve um deputado petista, que ele foi fazer uma declação lá no plenário e tal, e falou, olha, tem um vagabundo aí fora que tá se metendo na democracia brasileira, um tal de Elomushen. Aí virou meme, a galera não perdoa, você já sabe como é que é a turma da internet do Brasil. Ó, outra zoeira que ele botou aí, Joaquim Teixeira, né? Primeiro dia de trabalho, no novo emprego, ele mostrou o crachá da TV Globo, né? Como diretor executivo. Botou aí o personagem, o cara imprimiu, fez um negócio bonito. Eu não sei se foi montagem pro computador, mas ficou bem divertido isso aí. Aí, ó, Bom Dia Bostil, na nova Rede Globo do Elomushen. Aí colocou aí aquele vídeo do Monark, dizendo, Acorda, caralho, tal, não sei o quê. Indo pra mais brincadeira. Ah, gente, isso aqui ficou muito legal, ó. Meu sócio Elomushen divulgando a nova logo da TV Globo. Impossível não se emocionar. Isso aí, pessoal, é um vídeo, né, da logo do X, da nova logo do X que o Elomushen publicou, mas lembra muito aquelas chamadas antigas da Rede Globo. Eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês. Mas antes, me permita mostrar isso aqui, ó. Final de ano da Globo, e esse nome que vocês estão vendo aí, que ele faz uma junção e tal, do Elomushen. Ficou em choque? Quem não se emocionar, já faleceu faz tempo. Já faleceu por dentro. Ele botou aí a Michelle Bolsonaro, o Bolsonaro, o Willow Musica aqui na frente, a Damaris Alves lá atrás, cantando aquela música, né? Hoje é o novo dia de um novo tempo que começou. Aí, ó, olha só, essa aqui, gente, quando vi isso aqui, eu me desgracei de rir. Comunicado Oficial, informamos que o ator José Maia e o humorista Márcio Smelen voltarão a fazer parte do elenco da nova TV Globo do Elon Musk. Ai, meu Deus, rapaz, brasileiro precisa ser estudado. O humor do brasileiro é diferenciado, velho. É muito diferenciado. Não é à toa que muitos filmes, muitas séries, quando você assiste no original, não tem tanta graça quando você vê na dublagem brasileira, né? A dublagem brasileira é uma obra de arte, cara. É maravilhosa, né? Tem muita coisa ruim que os brasileiros conseguiram fazer. Por exemplo, ó, é uma opinião pessoal, o filme As Branquelas não é tão bom assim em inglês. Desculpa, não é. Agora, com a dublagem, velho, deu um tchan aquele filme. É maravilhoso aquele filme. Nova chamada do plantão da Rede Globo aprovada. Ele botou o vídeo lá do Elon Musk que eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, eu ri muito quando vi isso aí. É icônico, né? É um momento único em pensar que existe a possibilidade de alguém, de fato, comprar a Rede Globo. Ah, pra finalizar os memes aqui, pra gente entrar nessa parte de quanto custa a Rede Globo, se o Elon Musk vai comprar ou não, se ele quer comprar ou não, deixa eu mostrar só mais um meme desse perfil aqui pra vocês. Olha o que tá escrito na legenda. Eu bater no martelo na venda da Globo, né? Mas ele escreve de uma forma diferente aí. Vou botar aqui pra vocês, ó. Olha aí. Ai, meu Deus, eu dei muita risada com isso. Mas vamos, vamos, vamos a um assunto sério, pessoal. O Elon Musk vai ou não comprar a Rede Globo. Como eu falei pra você, o Elon Musk, ele carrega consigo uma coisa que no ramo econômico nós chamamos de especulação. O que é isso? É a especulação de investimentos que podem ser interessantes. Muitas vezes, o cara que tem muito dinheiro, ele não compra determinada empresa ou determinado negócio porque aquilo vai dar lucro pra ele como da empresa pela empresa, tá? mas pelas outras portas que isso vai abrir pra ele em outros negócios, em outras circunstâncias, em outra situação. É igual o McDonald's, pra você entender melhor. O McDonald's, ele tá em todo lugar, não é porque todo lugar dá dinheiro, é porque é interessante o McDonald's manter, né, a sua marca sendo vista em todos os lugares, limitar o espaço da concorrência e assim tentar se manter numa hegemonia econômica, numa hegemonia de mercado. A mesma coisa Elon Musk com a compra da Rede Globo. Se ele comprar a Rede Globo, não são, acredite, não são pelos lucros que a Rede Globo traria, porque o lucro da Rede Globo pro Elon Musk é como se fosse dinheiro de cachaça, é como se fosse troco de pão. Pra ele, é nada, mas seria estratégico em várias outras questões o Elon Musk ser dono da Globo. Assim, como é estratégico ele ser dono do X, ele não precisa do X pra fazer dinheiro, aliás, o X não dá dinheiro pro Elon Musk perto dos outros negócios dele, mas o X se tornou a sua principal fonte de marketing, se tornou a sua principal fonte de estratégia pra determinar o que tá dando dinheiro no mercado e o que não dá. A mesma coisa, se o Elon Musk tem um interesse em particular no Brasil, que essa história de, ai, vamos libertar o povo brasileiro da opressão, eles precisam ter liberdade de expressão, gente, ó, desculpa, tem que ser muito inocente pra acreditar que o Elon Musk tá pensando só nisso, não tá, ele pode ter até ali uma coisinha no coração dele, o tadinho dos brasileiros, mas acredite, o interesse maior deles são outros, tá, nós estamos falando de um dos maiores berços de commodities do mundo, doutor Ernesto Carneiro já dizia, na década de 80, doutor Ernesto Carneiro dizia, olha gente, o Brasil é o futuro da humanidade, e o que o Elon Musk tá fabricando? Elon Musk tá fabricando foguete, Elon Musk tá fabricando robô, Elon Musk tá fabricando carro, bateria, Elon Musk tá pensando em energias renováveis e econômicas pra manter esse alto negócio tecnológico que ele tá fazendo, Elon Musk quer revolucionar o mercado tecnológico do planeta, Elon Musk é o cara que tá querendo fazer seres humanos deixarem a Terra e morarem em outros planetas habitáveis, então ele precisa do máximo de commodity que ele precisar, ele não pode ter limites pras coisas que vierem à mente dele ou pros projetos que forem apresentados, mesmo que não deem certo, ele não pode ter limite pra fazer teste, pra poder fazer experimento, e o Brasil é um berço disso, ele tá de olho no Brasil também por causa disso, é ruim pro Brasil? depende do seu ponto de vista, depende muito, o Elon Musk, ele demonstrou que não tá afim só de explorar, esse não é o perfil dele, o Elon Musk tá afim de lucrar, mas ele não quer lucrar de graça, ele tá perguntando quanto é, quanto eu tenho que pagar, como é que vai ser, ele tá entrando na proposta sim, ele não tá querendo almoço grátis, ele tá querendo pagar o almoço, agora resta saber, ele vai pagar o nosso preço? Provavelmente vai, provavelmente vai, agora, o que que tá pegando aqui? por que que o Elon Musk, ele ainda não entrou no Brasil com tudo? Pelo seguinte motivo, o Brasil, ele sempre foi vendido a preço de banana, lá pra fora, mas existem os intermediários aqui, que acabam impedindo determinadas coisas pra quem compra a preço de banana, nossas commodities, ou seja, os caras, além de sugar um dinheiro que deveria ser do povo brasileiro, eles acabam atrapalhando os investidores de fora, os caras que tão investindo aqui, você vai jogar o nosso jogo, você vai fazer exatamente, o nosso jogo, eu tô falando o jogo deles, não o jogo que seja benéfico para o povo brasileiro, e o Elon Musk, apesar de ter seus interesses pessoais, e eu digo isso, inclusive, porque ele é autista, e como sou pai de uma menina autista, eu posso dizer pra vocês, as pessoas do espectro autista, eles possuem, eles possuem sim, um grande senso de ética, eles possuem interesses, logicamente que eles têm falhas humanas, mas eles possuem um senso de ética muito grande, ou seja, ele não vai querer, ele não vai querer lucrar com o prejuízo do povo brasileiro, eu posso estar sendo muito inocente falando isso, obviamente que sim, mas eu não sou inocente em dizer que, ah, ele não tem interesse nenhum aqui, lógico que ele tem, eu não sou inocente nesse sentido, mas eu posso estar sendo inocente em dizer que ele não tem o objetivo de explorar o povo brasileiro, mas sim fazer esse país crescer economicamente, contanto que ele cresça mais ainda, então, no meu ponto de vista, tá tudo bem, tá tudo ótimo, imagina o Brasil fazer parte desse avanço tecnológico que o Willow Musk tá promovendo ao redor do mundo, imagina o Brasil, imagina o Brasil ter uma, ter uma base da, da SpaceX aqui, velho, ia ser incrível, ia ser do caramba, velho, foguete saindo daqui, indo para o espaço, cara, imagina o polo científico que o Brasil se tornaria, ia ser incrível, agora, vamos ao ponto que eu te trouxe esse vídeo, tá, por que que muita gente tá desesperada com o Elon Musk, além daquela treta com o ministro Alexandre de Moraes, por que que ele, por que muita gente tá desesperada com a possibilidade do Elon Musk comprar a Rede Globo, por que ele pode fazer isso, se ele realmente quiser, ele pode, eu vou mostrar pra vocês agora, primeiro meus amigos, vamos entender isso aqui, a Globo é uma das 20 maiores empresas de mídia do mundo, com um patrimônio líquido estimado em cerca de 15 bilhões de reais, segundo o resultado financeiro da empresa em 2021, seus ativos chegam a quase 30 bilhões, pô, peraí, mas estão dizendo que a Globo tá falindo, disseram que a Globo tá falindo, mas o faturamento dela é muito alto, olha, tem duas coisas que nós temos que prestar atenção aqui, a primeira, não é porque a Globo falou uma coisa que isso seja verdade, e isso vale não somente pra o que ela declara, outro ponto, o fato da Globo faturar muito não quer dizer que ela esteja conseguindo pagar suas contas, vou dar um exemplo bem claro aqui pra você, imagina uma pessoa que antes ganhava mil reais, e aí ela começou a ganhar cinco mil, o padrão de vida dela subiu, aí ela vai morar num lugar melhor, ela começa a gastar mais, e tal, e tal, e tal, de repente ela perde esse salário de cinco mil e volta a ganhar mil, só que o padrão de vida dela, o custo de vida dela tá de cinco mil reais, e aí? É mais ou menos nessa situação que a Rede Globo também pode estar, é por isso que eu digo que a Globo tá matando cachorro a grito, que a Globo depende do dinheiro do governo, que a Globo, sempre foi assim, a Globo sempre conseguiu retirar uma boa fatia da grana do governo, dos nossos impostos, pra se tornar uma TV estatal daquele governo que paga mais, um governo que não paga vai ser perseguido por ela, e ponto. Isso pode parecer muito, mas não para Elon Musk, o bilionário sul-africano, tem uma fortuna de quase 180 bilhões de dólares, o que dá quase um trilhão de reais, ou seja, gastar cerca de três bilhões de dólares não seria loucura maior do que os 44 bilhões de dólares que o Musk pagou pelo Twitter, só pra você ter uma ideia. Olha só, se a gente somar o preço que vale a Band, a Record, quem mais? A Globo, o SBT, se a gente somar tudo, não dá metade do valor que o Elon Musk pagou pelo Twitter. Ou seja, dinheiro pra comprar ele tem, tem e sobra, dinheiro pra comprar a Globo pro Elon Musk é dinheiro de ping, é dinheiro de troco de pão. Agora, ele vai fazer isso, foi como eu falei pra vocês, ele tá, na minha opinião, ele tá testando a reação das pessoas, ele tá cogitando a Rede Globo. Acredite que eu tô falando, pode anotar o que eu tô falando, ele tá cogitando comprar a Rede Globo, sim. No entanto, meus amigos, a coisa não é tão simples também, por mais que o Elon Musk queira comprar a Rede Globo, eu vou explicar por quê. Ó, como a Folha lembra, a Constituição brasileira diz que empresas jornalísticas e de rádiofusão são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos ou de pessoas jurídicas construídas sob as leis nacionais e com sede no Brasil. Além disso, mesmo que ele se fosse naturalizado há mais de 10 anos ou tivesse um CNPJ para compra, uma empresa que queira ter um canal aberto no Brasil deve ter no mínimo 70% do capital nas mãos de acionistas brasileiros e respeitar o limite de controle de até 10 estações em todo o país, sendo no máximo duas por estado. Ou seja, por mais que o Elon Musk possa tentar fazer como Paul Marks em The Morning Show, é mais complicado para um estrangeiro ser dono de um conglomerado de mídia no Brasil. É complicado, mas não é impossível. Para começar, nós temos a CNN aqui. Ponto. CNN não é brasileira. Ah, mas precisa de mais acionistas brasileiros. Você acha que isso realmente seria um problema para o Elon Musk? Você acha? Juntar aqui, fazer um acordo, fazer contrato e tudo mais? Ah, a pessoa pode passar a perna no Elon Musk os contratos. Você acha que alguém é doido de tentar passar a perna no Elon Musk? Você acha mesmo? Ou seja, nada impede o Elon Musk de comprar a Rede Globo. Na Constituição está escrito isso, mas existem brechas na lei. A verdade é que quem tem dinheiro, deixa eu bater logo a real aqui para vocês, quem tem dinheiro para tudo se dar um jeito no Brasil. Tudo, para tudo se dar um jeito no Brasil. Ninguém vai querer saber, ah, na Constituição está escrito isso, mas aí vem a defesa, não, mas a gente tem essa manobra aqui dentro da... Ué, o Lula não foi solto? Um monte de absurdo não acontece aí e eles não usam a Constituição como argumento para contradizer a própria Constituição? Imaginem algo que do meu ponto de vista seria muito benéfico para o Brasil, o Elon Musk comprar a Rede Globo e olha, veja bem, sonhar não custa nada, sonhar não custa nada e seria muito bom para o país, seria muito bom para o país, os negócios do Elon Musk virem para cá, seria muito bom para o país participar de todo esse desenvolvimento de novas tecnologias que estão surgindo, seria muito ótimo para o Brasil o Elon Musk ser dono da Rede Globo. Olha o Twitter que virou, velho, o Twitter está bem melhor do que antes, essa é que é a verdade. Bom, o vídeo está grande e vou deixar agora vocês opinarem sobre tudo isso aí nos comentários, o que você acha? O Elon Musk vai ou não vai comprar a Rede Globo? Você quer que o Elon Musk compre a Rede Globo ou não? Fala para a gente aí nos comentários, tá bom? É novo, se inscreve, ativa o sino, estou esperando você no nosso próximo encontro. Tchau!